E o período de venda de bezerros deve ser positiva em 2024. Depois de um ano de baixa nos preços, é esperado que 2024 vislumbre a valorização nas categorias de reposição de animais jovens, levando em consideração a sequência do ciclo pecuário como um todo. Observando a recuperação de preço no mercado do boi gordo, é percebida uma nova fase de alta, principalmente pelas demandas externas. A exportação tem sido favorecida pela falta de matéria-prima em alguns países que são concorrentes do Brasil, o que acaba beneficiando a pecuária brasileira. Segundo especialistas, para esta temporada deve haver uma demanda por animais superiores que possuem capacidade genética para produzir mais e para melhorar os índices produtivos dos rebanhos.